Livro Como ser guiado pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagen, Apêndice 3. Este apêndice foi compilado e editado de transcrições das mensagens que o irmão Hagen pregou durante o acampamento do ministério Kenneth Hagen em Tulsa, Oklahoma, nas noites de 28 e 30 de julho de 1988. Sendo guiado pelo Espírito de Deus no ministério. Por que o Senhor não vê como vê o homem? O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7. Entre 1943 e 1944, eu era pastor de uma pequena igreja em Farmersville, no centro norte do Texas. No dia das mães, fui convidado para pregar em outra igreja, em um culto especial de domingo à tarde. Na prática, isso significava que eu perderia o culto da manhã em minha própria igreja. Então dissemos à nossa congregação que teríamos nosso culto de dia das mães à noite. De qualquer forma, tínhamos as maiores frequências nos cultos à noite. Como era maio, estava quente o suficiente para janelas e portas ficarem abertas. Algumas vezes tínhamos mais pessoas do lado de fora do que do lado de dentro. Eu havia trabalhado por semanas no meu sermão de dia das mães. E era um daqueles bons. Estava com minhas anotações, as passagens bíblicas e algumas citações de Benjamin Franklin e Abraham Lincoln, entre outros. Eu estava pronto. Durante o culto, alguns jovens e crianças estavam homenageando as mães. Tudo era sobre mães. Enquanto eu me sentava, no momento que um trio de garotas cantava a última música, o Espírito de Deus me disse, assim que elas acabarem de cantar, levante-se e faça um culto de cura. Eu disse, Senhor querido, eles vão pensar que eu estou louco. Hoje é o dia das mães. O Senhor não entende. Não houve nada sobre cura aqui. Todo o culto foi sobre mães. Eu nunca soube o que aquele trio estava cantando, porque eu estava presenciando uma discussão entre minha mente e o meu coração. O Espírito do Senhor não habita em sua cabeça. Ele habita em seu coração, em seu espírito. Ele não fala a sua mente. Ele fala a você no seu espírito, em seu ser interior. Olhei para a multidão. Vários homens tinham vindo apenas porque suas crianças eram parte da programação. Eu pensei, Esses homens não voltarão à igreja até o Natal. Eu posso pregar sobre mães, tocar um pouco os sentimentos e fazer com que eles venham para ser salvos. Quando chegou o momento do meu sermão, cheguei ao púlpito, tomei minhas notas e li meu texto. Mas eu não podia ir adiante. Fechei a Bíblia e disse, Companheiros, Eu tenho de obedecer a Deus. Naquela noite tivemos um culto de cura poderosa. O Senhor na congregação não podia andar ereto quando impus minhas mãos sobre ele e o poder de Deus veio sobre ele e o endireitou imediatamente. Ele se curvou para trás e tocou o chão. Depois se curvou para frente e tocou o chão. Ele fez todo tipo de ginástica. Normalmente, um homem daquela idade, ele tinha cerca de 69 anos, não poderia ter feito aquilo. Quando outras pessoas na congregação viram o que estava acontecendo, elas ficaram encorajadas e começaram a ser curadas. Olhei para o fundo e vi todos os homens que tinham vindo por causa dos filhos. Aqueles que eu pensei que nunca voltaria se eu não pregasse sobre mães. Eles estavam sentados lá chorando. Deus os havia tocado. Ele sabia como alcançá-los. E muitos daqueles homens voltaram na semana seguinte. Muitas vezes nós pregadores pensamos que sabemos o que precisa acontecer porque já temos nossa programação preparada. O Espírito Santo vai tentar se mover em um culto, mas não conseguirá, pois estamos tentando seguir a nossa programação. Agora, ter o esboço de um sermão é bom. E segui-lo se necessário é certo também. Mas se o Espírito Santo guiar você para fazer algo mais, faça. Você já percebeu que algumas vezes Deus se move de maneiras as quais nós não achamos que Ele fosse se mover? Seria maravilhoso se Deus nos dissesse todo o seu plano desde o começo? Não seria? Seria muito mais fácil para nossa mente e nosso coração se Ele fizesse isso. O profeta Samuel teve de lidar com essa questão quando o Senhor lhe disse para ungir um novo rei em Israel. Vamos olhar para a parte da história em 1 Samuel 16. Disse o Senhor a Samuel Até quando terás pena de Saúl, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Fez, pois, Samuel, o que disser o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram É de paz a tua vinda? Respondeu ele É de paz. Vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo Certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar a Jessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé Manda chamá-lo, pois não assentaremos a mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor Levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Versículo 1 e do 4 ao 13 Por que Deus não disse a Samuel Vá ungir Davi? Por que seguiu um processo de eliminação? Por que Deus não disse a Samuel Quem não seria o próximo rei em vez de quem seria o próximo? Samuel era tão humano quanto o restante de nós. Ele estava tentando fazer uma escolha lógica entre os filhos de Jessé. Ele pensou que o mais velho seria o escolhido, mas o Senhor disse a Samuel Não atentes para sua aparência nem para sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Versículo 7 Se o Senhor tivesse olhado para nossa aparência, muitos de nós estaríamos em apuros. Certa vez, enquanto sediava algumas reuniões em Kansas, passei uma tarde sozinha em oração pelas reuniões. Durante aquele tempo comecei a pensar acerca das minhas falhas pessoais, meus defeitos e erros que cometi no passado. Enquanto eu pensava, fiquei constrangido. Eu disse, Senhor, estou quase constrangido de ficar em Tua presença. Então comecei a listar ocasiões nas quais eu tinha falhado ou errado na direção dEle em diferentes circunstâncias. Sua resposta me estarreceu. Sua voz foi tão real para mim quanto se alguém estivesse na mesma sala comigo. Eu até olhei em volta para saber se havia alguém lá. Ele disse, eu sei que você errou, mas eu estava olhando para o seu coração o tempo inteiro. Eu não estava olhando para o seu homem exterior. Foi então que Deus me mostrou 1 Samuel 16, 7 e continuou, até quando você errou, seu coração estava sempre certo perante mim. Aquilo me abençoou. Enquanto Samuel observava cada filho de Jessé, Deus continuou dizendo, não, esse não. Imagino que Samuel tenha começado a pensar se ele tinha se enganado em ir à casa de Jessé. Então perguntou a Jessé, você tem mais algum filho? Algumas pessoas pensam que os profetas sabem de tudo, mas esse não é o caso. Nós como ministros também não sabemos de tudo. Tudo que sabemos é o que Deus nos diz. Muitas vezes durante um culto, Deus me disse que havia alguém ali a quem ele gostaria de ministrar. Umas poucas vezes ele até me disse quem era. Mas essa é a exceção, não a regra. Samuel sabia apenas o que Deus lhe havia dito, que um dos filhos de Jessé seria o próximo rei de Israel. Por que Deus não nos diz toda a história de uma só vez? Porque se ele nos dissesse tudo, sobre todas as situações, nós estaríamos andando por vista e não por fé. E se não andarmos por fé, não poderíamos agradá-lo. Hebreus 11, 6. Essa é a razão pela qual Deus não disse a Samuel no princípio qual dos filhos de Jessé ele deveria ungir como rei. A pianista de nossa igreja, em Farmersville, tinha um tumor no pulmão esquerdo tão grande quanto o punho de um homem. Ela não havia nos pedido para orar, nem tinha ido para a filha de cura. Mas enquanto eu finalizava o culto da manhã de domingo, o Senhor me disse, Se eu tivesse hesitado, teria pensado, bem, se há uma mulher aqui que ele quer curar, será que ele não sabe quem é? Isso teria dispersado o culto e a direção de Deus estaria perdida. Além disso, essa querida irmã poderia não ter recebido a cura. Antes que tivesse tempo de pensar, eu disse, o Senhor quer curar uma mulher aqui nesta manhã. Uma mulher se levantou na congregação e começou a caminhar à frente. Em meu espírito, no que nós chamamos de voz mansa e suave, eu ouvi, não é esta. Então eu disse a essa mulher, irmã, você não é aquela de quem o Senhor está falando, mas venha até aqui e pelo fato de a cura já pertencer a você, vou orar e impor minhas mãos. Nesse momento, a pianista se levantou. O Espírito Santo me disse, é esta. Então impus as mãos sobre ela e orei. Na terça-feira seguinte, ela voltou ao hospital para os tratamentos. Após alguns raios-x, os médicos disseram que o tumor tinha desaparecido completamente. Você vê? Deus quer que andemos por fé. Ele nos guiará um passo por vez. A cada passo requer fé. Algumas vezes nós pensamos que Ele está nos guiando em uma direção com base no último passo que Ele nos orientou a dar. Mas na verdade, aquele passo era para nos posicionar a seguir em outra direção. Pastores, evangelistas e leigos, todos precisamos entender esse princípio. Como Deus nos guiou a Tulsa, Oklahoma? No capítulo 11 deste livro, o irmão Reagan contou como o Senhor mostrou que queria que ele mudasse o escritório para Tulsa, Oklahoma. Aqui, ele nos traz mais detalhes dessa mudança. O Senhor me disse que queria que mudássemos nosso escritório para Tulsa. E então, ele nos daria o antigo prédio de escritórios do irmão T.L. Osborne. Pouco depois, ele me despertou em uma manhã, ao nascer do sol, e me disse para ir ver certo empresário em Tulsa. Eu sabia que esse homem tinha dinheiro, mas eu não iria pedir-lhe dinheiro. Nunca tinha pedido dinheiro pessoalmente a alguém e não iria começar agora. Então, minha esposa Orefa e eu dirigimos até Oklahoma a negócios. Enquanto estávamos lá, telefonei para esse empresário e combinamos de encontrá-lo junto com sua esposa para jantar naquela cidade. Eu nunca havia dito nada para ele sobre mudar para Tulsa ou acerca do que o Senhor tinha nos dito sobre o prédio do irmão Osborne. Enquanto deixávamos o restaurante com esse casal, outro casal, amigo de longa data. Posteriormente, o homem se tornou um membro de nossa diretoria. Estava chegando para jantar no mesmo restaurante. Eles apertaram as mãos do casal com quem tínhamos acabado de jantar e então aquele casal entrou em seu carro e foi embora. Logo em seguida, o casal que tinha acabado de chegar nos convidou para comer com eles. Nós agradecemos o convite, mas dissemos que tínhamos acabado de jantar. Então eles disseram, bem, venham e bebam um copo de chá ou algo assim, eles disseram. Então nós voltamos para o restaurante com eles. Enquanto estávamos conversando, eu disse, quase brincando, que nós nos mudaríamos para Tulsa, para o antigo escritório de T.L. Osborne. Aquele homem falou brevemente com sua esposa, sacou o talão de cheques e me passou um cheque de mil dólares para nos ajudar a fazer a mudança. Então eu disse, oh, não, 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 não. Nós estamos apenas pensando a respeito, nós provavelmente não faremos isso. O homem então revelou, pegue, Deus tem falado conosco sobre dar a você esse dinheiro, use-o para o que quiser. Nesse caso eu disse, eu aceitarei, obrigado. Antes de sairmos de Tulsa, fomos a um shopping center comprar algumas coisas. Enquanto estávamos lá, vi um homem que conheci durante uma conferência de homens de negócios do Evangelho Pleno. Novamente mencionei de passagem que estávamos nos mudando para Tulsa. Então ele disse, vamos dar mil dólares para ajudar na sua mudança. Tive de telefonar para outro homem que eu conhecia e acabei mencionando sobre o escritório do irmão Osborne. E ele disse, eu irei ajudar com mil dólares. Quando voltamos para a casa em que estávamos hospedados, enquanto contava ao casal o que estava acontecendo, o marido disse, coloque mil dólares para mim, vou ajudar também. Poucos dias depois, falei com outros dois homens de negócios sobre o mover e sobre as finanças já ofertadas. Cada um deles disse, pode contar com mais mil dólares. Antes que eu percebesse, já contava com sete mil dólares, quer na mão ou em promessas, para apoiar nossa mudança para Tulsa. Deus estava naquilo. Foi a coisa mais fácil do mundo. Meu ponto é, e se eu não tivesse ido à Tulsa para encontrar com o homem com quem Deus me disse para encontrar? Aquele que não nos deu dinheiro naquele momento, eu não teria estado com aquele segundo casal que nos deu a oferta. Muitas vezes, quando Deus nos guia, as coisas não acontecem da forma como achamos que elas aconteceriam. Mas precisamos deixar Deus nos guiar, passo a passo. Precisamos andar por fé. E aí E aí E aí Obrigado.